E aí? Você sabe a real importância das rochas para o aquarismo marinho? Quer aprender um pouco mais a respeito? Fique comigo nos próximos minutos de vídeo e enriqueça seu conhecimento. Roda a vinheta aí! Olá pessoas, Moisés Gama, canal Aquarismo Fácil. No vídeo de hoje eu estarei falando sobre a importância da utilização de rochas no aquário marinho, certo? Essas rochas que vocês estão vendo aqui em cima da mesa, que são as rochas utilizadas nos aquários marinhos, elas não estão lá simplesmente por uma função decorativa, simplesmente por uma função de layout. Elas fazem parte sim do ecossistema, elas fazem parte sim da biologia do aquário, certo? Existem algumas funções principais e algumas funções secundárias, digamos assim, para esse tipo de rocha. As três principais funções desse tipo de rocha no aquarismo marinho, a primeira, e julgo eu a mais importante, é o desenvolvimento da microvida, certo? Que a microvida faz parte da biologia do aquário marinho. É uma série de micro-organismos que utilizam essas rochas aqui, pelo fato de elas serem porosas, de elas terem cavidades, esses micro-organismos se utilizam disso para se esconder ali, e esses micro-organismos eles trazem benefícios para o aquarismo marinho. Não existe aquário marinho sem microvida, certo? Ela é muito importante mesmo para o aquário marinho. A segunda função mais importante, que está ali, digamos, porra porra com a primeira, é o desenvolvimento de bactérias anaeróbicas, tá? Como o próprio nome diz, essas bactérias anaeróbicas, elas não podem receber carga de oxigênio. Então, o que acontece? Onde elas se estabelecem? Bem no centro, bem no meio de uma rocha dessa, é onde essas bactérias se estabelecem. Tá, mas como é que elas chegam lá? Elas chegam lá porque essas rochas são extremamente porosas, tá? E lá no meio dessa rocha, onde passa muito pouco oxigênio, essa bactéria se estabelece, e essa bactéria é a que faz a decomposição da sujeira dos nossos aquários. Ela que se alimenta da sujeira e acaba devolvendo água limpa para os nossos aquários. Por isso, ela é de suma importância para o desenvolvimento, para a biologia do nosso aquário. Ok? E a terceira função mais importante desse tipo de rocha no aquário é manter o pH alto. Essa rocha aqui é uma rocha com um nível de calcário muito alto, tá? E a gente sabe que o calcário alcaliniza muito o pH da água de nossos aquários. Então, a função desse tipo de rocha é manter, sim, o pH lá em cima. A gente sabe que não existe aquário marinho com pH ácido, né? Pelo menos um bom funcionamento, né? Então, a função, a terceira, a principal função desse tipo de rocha também é manter o pH lá em cima, né? Porque ela é muito calcária, certo? Bom, essas são as três principais funções desse tipo de rocha no aquarismo marinho, certo? E existem algumas funções, assim, digamos, meio que secundárias, né? Que a primeira de todas é a layout, né? A gente sabe que nesses aquários marinhos a gente vê muito dessas rochas empilhadas, né? A gente vai, cada aquarista vai criando o seu próprio layout, vai empilhando essas rochas de modo que fique ao seu agrado, digamos assim, que fique uma coisa que ele goste, né? Essas rochas, elas são bem bacanas, porque elas são, como elas têm um formato totalmente, assim, único, é bem fácil você estar encaixando uma na outra. E assim você consegue, assim, levar milhões de combinações e variações do seu layout, certo? O importante desse layout também, ou seja, que também é uma função secundária dessas rochas, é causar, digamos assim, locais para os corais. A gente sabe que existem corais que têm que ficar mais próximos da flor da água para maior efetividade luminosa, e alguns corais que têm que ficar um pouco mais para baixo, tá? Então, quando você empilha essas rochas no seu layout, você consegue colocar um coral aqui em cima, que pega mais luz, e um coral que é mais, que ele é mais tranquilo de se ter, que não precisa de tanta luz, você coloca ele um pouco mais para baixo, na rocha, e assim você vai criando ambientes ideais para cada tipo de coral, certo? Terceira função secundária dessa rocha, digamos que também é criar abrigo para os peixes. Muitos dos peixes marinhos, eles são, sim, territoriais, e quando você empilha essas rochas, você cria mais ou menos que as toquinhas, né, que a gente chama para eles, e cada peixe determina ali, pô, essa toquinha aqui é minha, que ninguém entra. E ele determina que ali é o lugar, é a casinha dele, e ali ele vai ficar, certo? Então é interessante você ter essas rochas também para isso, certo? Essa é a real importância, existem algumas outras funções também nesse tipo de rocha, mas eu julgo, julgo eu, que essas são as mais importantes, certo? Pois bem, hoje em dia, infelizmente, o pessoal está usando cada vez menos esse tipo de rocha, pelo seu elevado custo aqui no Brasil, né, esse tipo de rocha chega a custar 25, 30 reais o quilo, né, para que a gente está se utilizando, e isso acaba custando caro, né, pois quanto mais rochas se utiliza no seu aquário, mais você está contribuindo tanto para a biologia, microvida, bactérias anaeróbicas, elevar o pH, né, então o ideal é que você se use, que se use muito desse tipo de rocha, numa proporção de mais ou menos 25 a 30% do volume de água do seu aquário, ou seja, para um aquário de 200 litros, você estaria usando de 25 a 30%, que seria mais ou menos 50 quilos de rocha, né, ou seja, é um custo bem elevado, né, Então, o que acontece hoje em dia? O pessoal está usando esse tipo de rocha aqui caseira, uma rocha feita em casa. Quais são os invencilhos de você estar usando esse tipo de rocha caseira? Olha, até onde eu sei, até onde eu conheço, e olha que eu pesquiso muito a respeito, não se consegue fabricar esse tipo de rocha com uma porosidade igual às rochas naturais. E o que importa para essas rochas? A porosidade. É na porosidade que vai se desenvolver as bactérias anaeróbicas e a microvida, certo? Então, se você não tem porosidade, as duas principais funções dessa rocha, você não consegue estabelecer na sua rocha caseira, ok? Então, acaba que as duas principais, como você não consegue estabelecer as duas principais funções dessa rocha, acaba que, na minha opinião, não é tão viável você estar fazendo a utilização dessas rochas caseiras. Talvez o pH você consiga manter, porque essas rochas caseiras normalmente são feitas com cimento, né, e as outras funções secundárias também, que é o brinco para cor, para peixes, a disponibilidade de layout, os locais para os seus colégios, você também consegue manter com as rochas caseiras. Mas, infelizmente, as duas funções principais das rochas, você não vai estar cumprindo, então, creio eu, que não vale a pena a utilização de rochas caseiras, né, nos aquários marinhos. Tanto que 95%, 99% dos aquários que você olha hoje em dia, aquários bons, bonitos, saudáveis, estão utilizando esse tipo de rocha aqui, correto? Então, fica a minha dica aí para vocês, a respeito da utilização desse tipo de rocha, certo? Para vocês terem noção de porosidade, não sei se vai ficar bem claro aqui no vídeo, mas eu vou estar mostrando bem de pertinho essas rochas, tá? Vocês podem ver que elas são bem porosas mesmo, né? É uma coisa que vocês têm que prestar muita atenção na hora de comprar essas rochas, simplesmente é comprar não tanto pelo formato. O formato é interessante, sim, porque é com ela que você vai montar o seu display, o seu layout, mas priorize mais a porosidade dessa rocha, tá? Olhando de pertinho, você vai ver que algumas têm furinhos a mais do que as outras e as outras são lisas, igual a um sabão, um sabonete, né? Certo, moçada? Então, eu vou ficando por aqui, essas são as dicas para a utilização de rochas marinha no seu aquário marinho. Espero que tenha ajudado, espero que tenha ficado claro. Um grande abraço a vocês e é isso aí, até mais!